Olha que história, gente, absurda que aconteceu em Bauru, em São Paulo, uma cuidadora de crianças acabou esquecendo um bebê dentro de um carro. A manchete foi dada com destaque pelo site da Isto é Independente. A mulher, gente, segundo a polícia, cuidava de outras 10 crianças e acabou esquecendo esse bebê de 2 anos de idade por horas dentro do veículo. Assim que ela se lembrou da criança, chegou lá, a criança já não estaria mais com vida. Ela teria até levado o bebê para um hospital, mas segundo os relatos, essa criança ao chegar no hospital já não tinha mais qualquer chance dos médicos salvarem esse bebezinho. A mulher foi presa e chama a atenção, claro, o descaso de toda a situação. Lembrando sempre a você que se inscrever aqui no canal e opina o que você acha que deve acontecer com essa cuidadora. Eu te encontro na próxima conexão.